Então, todo dia que você chega, é importante você fazer isso, que eu vou mostrar agora. Eu já trabalhei com ele hoje, eu estou aromando água no tanque ali, que é sempre bom você trabalhar com esse tanque cheio, esse tanquezinho aqui do lado, porque esse pulverizador ele patina bastante essa roda aqui. Quando você vai no pendido, ele tem um alto índice de patinagem dessa roda. Então se você estiver sempre com esse tanque cheio, ele vai fazer mais peso aqui e vai patinar menos. Então, sempre que você chega no pulverizador, é importante que você, todo dia você deixe ele no lugar plano, para você chegar e você poder conferir o nível de óleo e água. Então, para quem não sabe, é aqui que abre a trava do capô. Aí você abre, ergue aqui, a água é aqui em cima, ali em cima. Ali você olha a água. E aqui é o óleo. Tem a vareta aqui, ó. Daí você olha o óleo todo dia. E aí